Segundo a polícia, as operações têm cunho educativo e preventivo. Veículos de todos os tipos são abordados. E além da documentação, vários itens de segurança são conferidos. Neste trabalho realizado na Avenida Visconde do Rio Branco, uma moto foi autuada. O condutor era inabilitado e não possuía documentação do veículo. Ok, esse trabalho acontece diuturnamente. Hoje em dia todas as viaturas estão empenhadas nesse trabalho de fiscalização. Até mesmo porque vem vencendo os sinais de placa de licenciamento. E hoje fizemos durante uma abordagem, conseguimos abordar um cidadão da Vila Pedrosa, bastante conhecido no meio policial. E no momento da abordagem ele era inabilitado. E também não portava os documentos de porte obrigatório. Quais foram as medidas aplicadas neste caso em soldado? Ok, neste caso são as medidas que o Código de Trânsito requer. Que é a lavratura do AIT, o Alto de Infração de Trânsito. E feito os AIT referentes, alusiva e infração. Agora, alguma outra alteração durante essa operação que está sendo realizada aqui na região central de Telflatão? Não, até então, tranquilo, tranquilo. E ela continua aí no decorrer do turno. Agora, como o senhor mesmo disse, a cobrança está sendo feita de PVA. Quais os finais de placa específicos que estão já vencidos, estão sendo cobrados? Ok, é bom os proprietários de veículos aí ficarem alerta, porque já estão vencidos os finais 1, 2, 3 e 4. Esses finais de placa aí, os condutores deverão portar o exercício 2012. Se não estiverem portando, o que é a carreta nesses casos? Ok, aí são as infrações de trânsito, vai ser transtorno, o veículo vai ser removido ao pátio conveniado, além de infração, gera custo e transtorno também para o proprietário.